Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. Bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje é um dia muito, muito, muito especial. Quero dar parabéns pra você e pra todos que nos assistem. Hoje nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. Nada melhor do que fazer um programa voltado pra isso. Nós vamos hoje de maneira muito rápida também, com um grande amigo meu, historiador, pastor, entende, escritor, vamos falar um pouco sobre o que foi a Reforma, o que causou ela e, claro, quais são os reflexos dela no dia de hoje. O que nós hoje no dia a dia fazemos de maneira normal, que se não houvesse uma Reforma, a gente não poderia ou não teria acesso. É algo muito interessante. Antes, deixa eu ir pra Central de Semeadores, tudo bem, pastor Ronaldo? Tudo jóia, André. Muito bom o dia de hoje, um dia muito especial, né, meu amigo? Poxa, com certeza, André. E que bom a gente ter uma rede de televisão, uma missionária pra falar sobre esse dia, sobre esse acontecimento pro Brasil inteiro. É verdade, André, inclusive, nas torres da Boas Novas está um dos fundamentos, um dos cinco solas, né? Claro que é somente Cristo, a salvação, né? E na torre da Boas Novas está Jesus, né? Obviamente, Jesus Cristo, é claro, né? Se fosse a Reforma, a gente não poderia botar esse letreiro lá, não, hein? É isso aí, olha aí, tá vendo? Ia ser propriedade, né? De alguém aí, como a própria Palavra de Deus, né, André? Como você fala, grande é o exército que anuncia a Boas Novas. E é interessante que a Boas Novas, ela tem versão da Palavra de Deus pra todos os públicos, né? Programa infantil, de jovem, né? Pra mulheres, tem pra homens, e assim vai. A Bíblia, de forma musical, não é isso? Programas nossos que são somente músicas, outros são estudos, outros são documentários. E aí vai a Bíblia, a Palavra de Deus, né, sendo divulgada aí, que coisa linda. Muito bom fazer parte desse momento histórico, não é? Verdade, meu amigo. E é bom, os semeadores sabendo disso, que a Boas Novas continua investindo essa semana inteira, né? Na verdade, nós fizemos programações voltadas pra você entender o que é filmes, documentários, e hoje um programa também. E lembrando, hoje mais cedo tivemos a estreia do programa Preciosas Memórias. Foi algo, assim, apoteótico. Todos cantaram o José de Paula e tudo, que vai também acontecer aí, quase de maneira diária, aqui, de quarta, quinta, sexta e sábado, na programação da Rede Boas Novas. Professor Ronaldo, estão todos os semeadores, estão aí atentos, o telefone é só ligar, semear, e vamos continuar essa reforma, correto? Isso aí, André. Fazer como irmão Raimundo Veiga Teles, ele é de Barca Arena, Pará, mandou aqui o seu comprovante de oferta, ele oferta através do carnê, e pediu pra aumentar, André, de 30 reais pra 50 reais por mês. Olha que coisa linda, hein? Mandou uma carta, né? Evitou aí o famoso e-mail que tá na moda aí, fez uma cartinha, mandou pra gente. Deus abençoe, irmão Raimundo, e obrigado por essa sua atitude de fé em semear mais ainda na Boas Novas, pra que a palavra de Deus continue alcançando muitas vidas. E eu tô aqui, André, aguardando a ligação do pessoal. Em semear, obrigado, pastor Ronaldo, todos os cemunhos da Rede Boas Novas. Eu vou pra um rápido intervalo na volta, você vai conhecer o autor desse livro aqui, ó, Enciclopédia da Vida dos Personagens de A a Z. Ele gastou anos pegando de A a Z personagens principais da Bíblia e descrevendo pra gente. Além disso, é um grande historiador, pastor, escritor, sabe tudo sobre a reforma protestante. A gente volta já já, não sai daí. Olha, uma alegria muito grande receber aqui um grande amigo, conferencista, pastor, historiador, escritor. E autor também da Enciclopédia da Vida dos Personagens Bíblicos de A a Z. Orar pra Deus, eu acho que isso aqui dá pra anexar na Bíblia aqui, vai tornar um livro de, já tem Mateus, segundo a Mateus Soares, versículos não sei o quê. Ele passou anos pra fazer isso aqui e vai falar um pouco com a gente também sobre a reforma protestante. Mateus Soares, meu amigo. Prazer. Obrigado pela tua presença mais uma vez. Logo no início, acho que nos primeiros programas do Boas Novas Novas, acho que primeira semana de programas, você teve presente com a gente. Naquela época a gente falou um pouco sobre a reforma, estamos aqui de volta com um filho novo aqui. Uma obra bem interessante. Amigão, 500 páginas quase de conteúdo falando de A a Z, quem é cada pessoa da Bíblia, amigão. Na verdade, o desejo dessa obra de escrevê-la nasceu, toda vez que eu ia pesquisar sobre um personagem da Bíblia, eu percebia que eu sentia falta de um livro que eu conseguisse encontrar nele todas as informações que eu buscava sobre aquele personagem. Às vezes eu tinha que reunir 10, 15, até 20 livros diferentes, como dicionários bíblicos, comentários bíblicos, pra mim fazer um cata-cata de todas aquelas informações, pra ter uma noção melhor sobre aquele personagem. Foi diante disso que nasceu, então, o desejo de escrever uma obra que reunisse em um único volume o máximo de informações disponíveis sobre os personagens da Bíblia. Levou sete anos esse trabalho de pesquisa, mas como obra bem legal. Aqui a pessoa vai ter um resumo completo. Deixa eu até recomendar isso aqui pras pessoas, e eu te conheço muito bem. Você vai falar, mas na internet tem. Cuidado, fonte, na internet você não tem como ter a assertividade da fonte, quem foi que escreveu, que tipo de interpretação também tem isso. Querendo ou não, mas num olhar pentecostal, de um pastor, é diferente de um olhar, às vezes, de um padre ou de outra pessoa. Então, se você é cristão, evangélico, quer saber quem foi cada pessoa, a interpretação correta, é muito importante que você vá numa fonte confiável de uma pessoa, e não apenas na internet. Tenha isso na sua casa, adquira isso. Eu acho que depois a gente passa informações, mas de contato com o próprio Matheus, de vender digitalmente, que seja, entendeu? O PDF dá um download, entender isso, porque você precisa ler de fontes seguras. O grande benefício dessa obra, que eu abordo nela, algumas informações são muito úteis. Por exemplo, Abraão, a Bíblia diz que Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi para Canaã. A pergunta é, quantos quilômetros eram de Ur dos Caldeus e até Canaã? Quantos dias dava isso a pé? João, por exemplo, quanto tempo João ficou preso na ilha de Pátimos? Ele morreu em Pátimos ou ele saiu de lá para entregar as sete cartas do Apocalipse? Isso fala muito do caráter da pessoa, né? Você aprende mais sobre a pessoa. Paulo, por exemplo, em que ano que Paulo nasceu, em que ano que ele se converteu, quem foi Gamaliel que formou Paulo, quantas viagens missionárias ele fez, em que ano fez cada viagem. Tem detalhes gerais sobre a vida dos personagens, Lázaro, por exemplo. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou a Lázaro. A pergunta é, segundo a tradição, quantos anos levou até que Lázaro morresse novamente? Então, são informações que para quem prega, ensina, para você que é professor de escola bíblica dominical, líder de grupo pequeno, essa é uma ferramenta que vai te ser muito útil. Eu tive a alegria de ter a revisão do conteúdo dela pelo reverendo Hernandes Dias Lopes e o prefácio foi feito pelo doutor Russel Shedd. O doutor Shedd chegou a escrever o seguinte, Não creio que temos outra obra em português que reúne tantas informações sobre os personagens bíblicos quanto esta. Então, uma obra muito bem referendada. E quem desejar vai estar à sua disposição. O contato está aí. O contato está aparecendo. O telefone é aí. É contato de WhatsApp também. Perfeito. Vai ser uma alegria poder compartilhar essa obra com você. Pode mandar a adição do WhatsApp e ir para conhecer um pouco mais. Amigão, eu sei que uma paixão sua é história. Você é um historiador, um documentarista. E hoje é um dia especial, né? Estamos no dia. Chegamos, 500 anos da reforma. De maneira, claro, bem rápida. Eu acho que é muito sucinto o programa. E eu aprendi isso com você. André, a reforma não foi o que aconteceu no dia 31 de outubro. Aquilo foi o... O estopim, né? Foi o estopim. É o que veio antes. Os pré-reformadores. Tem como a gente explicar rápido, em cinco minutinhos, a história completa? Para as pessoas que estão em casa, que talvez não assistam, não são cristãs, entendem o que foi, o que significa. O que foi necessário, né? Depois a gente vai entender o que significou as repercussões. O que foi a reforma protestante? Eu acho que o próprio nome já traz uma ideia. Reforma. A ideia de trazer a um sentido original o que foi destruído por alguma razão. Cronologicamente, nós temos ali, no primeiro século da Era Cristã, a expansão da Igreja Primitiva. Segundo e terceiro século, a perseguição do Império Romano contra os cristãos. 313 d.C., tem o Edito de Milão com Constantino, onde finda a perseguição do Império Romano contra os cristãos. 378, o Imperador Teodósio oficializa o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano. Então, a partir daquele momento, o cristianismo já havia deixado de ser perseguido, na época de Constantino, mas passou a ser patrimônio do Império Romano. Então, por exemplo, em concílios, quando alguém ia fazer um concílio doutrinário, a última palavra que andava muitas das vezes não era o teólogo. Não eram homens como, por exemplo, Agostinho de Pona, mas era o Imperador. Então, houve uma banalização da fé cristã por parte do Império Romano. Quando se cria, então, a Igreja Católica Romana, na transição do século IV para o século V d.C., eles colocam culto a Maria, celibato, eles colocam venda de indulgências. Tudo nesse período. Tudo nesse período. Eles proíbem as pessoas de lerem a Bíblia, dizendo que são leigos, não podem interpretar. Até hoje, os católicos não têm o costume de ler a Bíblia. Isso é influência católica. Verdade, verdade. E eles colocam a Bíblia só para o latim. Então, eles criaram uma sequência de heresias e coisas que beneficiavam eles, mas estavam contra a palavra de Deus, que o povo que tinha acesso à Bíblia falava, peraí, isso aí não bate com o que está escrito. Então, qual é o próximo passo? Tira a Bíblia do povo. Deixa o povo só com aquilo que a gente explica, mediante as missas. E a gente, dessa forma, faz uma alienação dentro do público que a gente alcança. Então, houve um declínio da igreja. Isso durante séculos. Começa no século IV, vai até o século XIII, XIV, quando começam a surgir os pré-reformadores. John Wycliffe, na Inglaterra, um seguidor da doutrina dele, John Huss, na região da República Tcheca. E aquilo vai fazendo com que, principalmente, John Wycliffe e John Huss, são os dois principais ali, eles vão tendo acesso à Bíblia, no idioma original. O William Tindale, por exemplo, traduziu a Bíblia para o inglês, tinha acesso a sete idiomas. Então, imagina a mente de um homem desse. Conheceu o hebraico, o grego, o aramaico. Então, ao ponto que eles vão tendo acesso ao idioma original da Bíblia, eles vão lendo do original, não da tradução vulgata latina, mas que naquela época já tinha muita coisa fora do que, de fato, era a Bíblia. Então, eles começam a dizer para o povo, ó, tem alguma coisa errada. O Papa não é a principal autoridade da igreja, o que a Bíblia ensina não é isso. Tem que haver um retorno à sã doutrina, ao que Cristo ensinou, ao que a igreja, nos atos dos apóstolos, a igreja primitiva foi. Então, começa a se bater nessa tecla. Precisa de uma mudança, precisa de uma transformação, a principal autoridade da igreja não é o Papa. E esse pensamento vem... Vai crescendo, vai crescendo. ...pessoas com lideranças. Até que... Uma oposição, vamos dizer, dentro da igreja. Porque existia só uma igreja. Essas pessoas, de certa forma, pertenciam à igreja romana, católica romana da época. A palavra do Papa era a única palavra. Existiam pessoas naquela época que diziam que preferiam a palavra do Papa do que a Bíblia. Olha que loucura que era vivenciada naqueles dias. E deixa eu até fazer uma ponte para os dias de hoje, sobre isso que você acabou de falar. Teve um vídeo que rolou na internet, acho que todo mundo trocou no WhatsApp tudo de um... Eu digo isso não para falar mal, mas eu acho para mostrar de fato como é essa a visão mesmo. De um padre estudioso, de uma televisão dessas católica, que ele pegou da Bíblia e falou, Olha, a grande maior diferença, e erro, na verdade, dos protestantes, é colocar a Bíblia acima da igreja. Tu viu esse vídeo, não? Vou estar acima da igreja. Por quê? Porque a igreja existia antes... A Bíblia veio dentro da igreja, ela pertence à igreja. Então não tem que estar acima da igreja, tem que estar abaixo da igreja. E eu acho que foi muito bom, porque ele definiu de fato o erro dos protestantes. A gente coloca a palavra de Deus acima da instituição. Porque ela é a autoridade. Uma das cinco solas é a sola escritura. Para a gente ter uma noção geral da consequência disso, naquela vez a gente até comentou sobre isso, pega os grandes países do mundo. Vamos jogar para o continente europeu, que é tudo primeiro mundo. Os países desenvolvidos, evoluídos e inteligentes, você pega a Inglaterra, Suíça, a própria Alemanha, são países de base protestante reformada. Os países mais atrasados, alienados, engessados, Espanha, Portugal, estão dentro do mesmo continente. Mas você vê que o desenvolvimento, a economia, tudo, parece que sofreu uma regressão, em vez de avançarem. O pensamento bíblico tem consequências na economia, no desenvolvimento social. Vamos trazer para o nosso contexto americano. Estados Unidos tem aproximadamente 250 anos de independência, de colonização. A colonização foi colonizada pelos ingleses, totalmente cristãos. Nós temos 500 anos, o dobro dos Estados Unidos. Era para estarmos muito mais à frente, estamos muito mais atrás. Nossa colonização é portuguesa. Parece que toda aquela carga, até jesuíta, de perseguição, de alienação, de impedir que o intelecto das pessoas desenvolva, trouxe esse legado para a gente, que infelizmente o nosso Brasil está tão atrás de tanta coisa, poderíamos estar muito mais à frente. Porque onde a palavra de Deus é celebrada, o crescimento acontece. Eu vou para um rápido intervalo. Eu queria depois que você descrevesse também para a gente. E para quem não conhece também, você pode entrar em contato com o WhatsApp. Coloca de novo só para mim o WhatsApp do Pastor Matheus. Ele tem vários documentários que falam um pouco sobre isso. Da última vez que você teve aqui, o Vervo, então se a gente levanta esses programas para a gente colocar nesses dias aqui, onde ele foi nesses locais. Em todos, foi lá em... São nove documentários gravados em 15 países. Eles vêm logo para mostrar. E ele descreve de uma maneira muito interessante lá no documentário, que eu vou pedir para ele replicar aqui na fala, o que foi, porque a gente entende assim, a Reforma Protestante foi um momento único que ele pegou as 95 teses e pregou. Mas eu quero que você descreva esse momento, porque é uma coisa que muita gente não sabe. Primeiro, e já anteciam, Lutero era o líder da igreja da qual ele pregou. Ele não foi numa igreja de um terceiro de Roma. É o nosso padre de uma igreja do interior. Porque ele falou, era um local onde todo mundo colocava anúncio. Descreve para a gente, vou para um rápido break, na volta ele vai descrever um ambiente do ato de pregoar as 95 teses ali, que foi, de fato, simbolicamente para a gente, é o que representa todo o movimento. Mas é algo muito interessante. Existem curiosidades que permeiam esse acontecimento. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Estamos de volta falando sobre a Reforma Protestante. Hoje é dia 31. Ninguém melhor do que... A gente falou aqui no primeiro bloco. Mostramos a enciclopédia da vida dos personagens bíblicos. O pastor Matheus Soares é um grande amigo. Além disso, ele ama a história. A gente falou dos documentários que ele tem produzido em vídeo. Foi em todos os locais. Descreve para a gente, meu amigo. Até com as curiosidades que você conhece. O ato que hoje a gente tem como um ato simbólico. Que muitas pessoas entendem que a Reforma foi aquilo. Não, aquilo foi um ato que hoje, talvez, Lutero, acho que nem esperaria que aquilo fosse o ato principal. Tomaria essa proporção. E a proporcionidade que tomou. Mas fala um pouquinho da gente sobre esse contexto do ato das 95 teses serem pregoadas na porta da igreja em Wittenberg. A igreja vem em todo esse declínio moral, espiritual, religioso, teológico, que a gente falou um pouco no primeiro bloco. Os pré-reformadores já estavam começando a desenvolver a ideia de que alguma coisa precisava mudar. Tinha alguma coisa fora do padrão que a Bíblia ensinava. Os pré-reformadores vieram bem antes de Lutero, né? Um, dois séculos antes. É, um, dois séculos antes. Até que, então, na época de Lutero, Lutero teve formação católica, era um monge, era o responsável pela catedral de Wittenberg, na Alemanha, na região da Bavária. Até que, então... Era uma região significativa? Não, Wittenberg, na época, tinha 2.500 habitantes. A cidade tinha, não era a igreja. A cidade inteira. Então, era uma igreja, uma cidade modesta. Até hoje, o templo mantém o original lá, é modesto, é pequeno. A grande questão ali foi o seguinte, o Papa, na época, era o Leão X. Eles haviam estabelecido a venda de indulgências e eles estavam no propósito de arrecadarem dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, que até hoje é a Basílica do Vaticano. Ele autorizou o Papa Leão X, um monge chamado Johann Tetzel, que viajasse toda a Europa, vendendo indulgência. Ele tinha três sermões e o primeiro sermão ele pregava na entrada da cidade e falava sobre o céu. O segundo sermão era sobre o inferno, ele pregava na praça da cidade. O terceiro sermão ele pregava dentro da igreja, no púlpito da igreja da cidade. E ele dizia o seguinte, o céu e o inferno existem, você sabe muito bem. Existe uma forma de você fugir do inferno, comprando o seu lugar no céu. Ele vendia indulgência. Isso é campanha de concessão de templo. É um absurdo para a mentalidade atual. Só que ele chegou em Wittenberg e Lutero, embora fosse católico, mas ele bebia muito da teologia de Agostinho, lia muito os escritos de Paulo. Então ele cria no Evangelho e se esforçava para viver o Evangelho. Quando ele chegava para as pessoas para pregar para elas em Wittenberg, dizia, você precisa se arrepender, o céu existe, o inferno existe, o pecado pode tirar do céu. As pessoas disseram para ele, não, não preciso me arrepender. Eu já comprei o meu lugar no céu. Olha que situação que criou. Até para acelerar, mas de uma maneira assim, não é que as pessoas eram maldosas ao falar isso. Não tinham acesso à Bíblia. Se um padre que representava, prega para elas, acreditava que aquilo era a verdade mesmo. E um monge autorizado pelo Papa vendendo a indulgência. Não é por maldade, é porque era o que eles tinham como conhecimento. Não tinham acesso à Bíblia, nós não sabíamos no inglês. Só teve uma alternativa. 31 de outubro, hoje, completa-se 500 anos que isso aconteceu. Um dia de domingo pela manhã. Arrepiado, sensacional. Imagina o pessoal indo para a missa, a porta da igreja está fechada. Da qual ele era o líder. E ele está com o martelo na mão, prego, escreveu numa folha, bem provável que de pergaminho, 95 teses. 95 pontos que a igreja da época apoiava, ensinava, mas que era contra a palavra de Deus. Venda de indulgências, culto à Maria, oração aos mortos, purgatório, celibato. 95 pontos que a igreja apoiava, que o Papa apoiava, mas que a Bíblia dizia. Já havia celibato até então? Já havia. O celibato começa no século VI ou VII d.C. Então, Lutero prega aquilo ali. Era uma forma dele dizer para o povo, ó, ninguém vai entrar no tempo, não vai ter culto, eu não vou aceitar a gente continuar desse jeito que está, vocês precisam saber qual é a verdade. Só que os seguidores de Lutero fizeram com que aquelas 95 teses espalhassem por toda a Europa. Há uma coisa interessante... Compartilharam nas redes sociais. É compartilharam. É como se fosse hoje. Há um texto de Paulo que ele fala que Cristo veio na plenitude dos tempos. A ideia de plenitude é como se eu pegasse uma garrafa d'água, enchei esse copo aqui, quando o copo completa, a água vaza, porque ele foi completo, ele foi pleno. Daqui vem o termo plenitude, uma medida completa. Por que ele fala isso? Porque Cristo vem depois de que povos judeus, gregos e romanos existiram. Os judeus trouxeram a ideia de um só Deus, o monoteísmo, o grego uma só língua, os romanos a ideia de muitas nações, um só reino. Então, a plenitude dos tempos, por quê? Um só Deus, uma só língua. O evangelho, através do grego, visitou todo o Império Romano. E a ideia de que pode você estar na Alemanha, no Brasil, na Suíça, na época, mas é um só reino, é o reino de Deus. Você vai entender o conceito. O reino de Deus é chegado. Os romanos trouxeram a Pax Romana, que era o livre acesso das cidades, de país para país, segurança de viagem, para você sair, por exemplo, de Israel, que é o Oriente Médio, para chegar em Roma, que é a Europa. Ou seja, Deus montou uma plataforma, depois que a plataforma está pronta, Cristo veio na plenitude dos tempos. Lutero, ele vem na plenitude de Deus para a reforma protestante. Porque a principal ênfase da reforma não é só as 95 teses, mas é o povo que tem agora a Bíblia no idioma original deles, para eles lerem. Lutero traduz a Bíblia completa para o alemão. Então, se você tem Bíblia na sua casa hoje, compra, tem acesso até no iPhone, Android, no seu celular. Os antigos não tinham isso. Isso inicia... Fruto da reforma. É um fruto da reforma. E aí, Gutenberg traz a imprensa na época de Lutero. Se Lutero vivesse 100 anos atrás, a reforma não teria o peso que teve. Para você ter uma noção, na Europa, no continente europeu, na época de Lutero, de cada três livros do continente, um era de Lutero, na época de Lutero. Ele teve, primeiro, a burguesia patrocinando para destronar o clero, que era dominante e opressor. Então, a própria burguesia financiou para que... Deu proteção até a ele, né? Para que as pessoas abrissem e eles conhecessem a palavra de Deus. Deus juntou tudo. É a plenitude dos tempos. Deus fez tudo dar certo para que, naquele tempo, com a imprensa... John Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês coisa de dois séculos antes. Ninguém tinha tradução. Por quê? Não tinha imprensa. Como que você disponibilizava isso? A imprensa trouxe isso. Então, Deus fez com que fosse o momento certo. Para você ter uma noção, só um versículo, eu vou citar para a gente concluir esse raciocínio. Havia já 18 traduções para o alemão na época de Lutero. 18. Todas elas adulteradas para beneficiar a doutrina católica. Por exemplo, o artigo 16, aquele texto que fala... O que você precisa fazer para ser salvo? O carceleiro perguntando para Paulo. Paulo diz, creio em Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A tradução para o alemão dizia, quer ser salvo, compre a sua indulgência e pague penitência. Era o que o povo tinha. Então, na verdade, o grande benefício da reforma protestante não é só as 95 testes, mas é a Bíblia. O povo tendo acesso de volta às Sagradas Escrituras. Pode dar uma glória a Deus aí do outro lado, porque a gente tem livre acesso e liberdade. Hoje é dia de celebrar. Se Lutero com todas as dificuldades, mas vendo a pretura, tu está com a rede social, está na hora também de fazer uma reforma na tua vida. Meu amigo, parabéns por esse dia. Você é um cara que é entusiasta, ama a história. Obrigado. E por esses dias também a gente está usando muito conteúdo. Que bom. Do meu amigo Matheus aqui, para você conhecer um pouco dos locais, onde viveu, o que a passou e onde foi pregoada todas essas mensagens, principalmente da reforma que completa 500 anos. Parabéns ao povo cristão do Brasil inteiro. Isso aí é uma conquista nossa também, que Deus nos deu e hoje a gente tem liberdade de adorar a Deus, também por causa dessas ações desses grandes homens de Deus. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado meu amigo, pela tua presença aqui. Até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. 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 Tchau.